Fala galera, Lipe Paiga e eu estou passando esse final de semana com o Audi Q7 TDI Vou aproveitar para mostrar para vocês esse carro com os meus olhos Já que Paulo Vaz já fez um vídeo com esse carro, vamos lá, vou mostrar para vocês Primeiro, eu acho o carro bonito demais Só que esse carro é legal, ele tem umas coisas interessantes Diferente do outro Q7 gasolina que eu tinha andado no final do ano passado Que eu fui viajar Esse carro tem aquela coisa que você passa o pé e ele abre o porta-malas Vou mostrar para vocês aqui o seguinte Esse carro tem os bancos extras aqui, está vendo? Como está com essa tampa aqui do porta-malas Eu não consigo, não vou conseguir levantar Mas só para mostrar para vocês, é elétrico o acionamento, está vendo? Sobe, desce e aí quando você levanta o banco é interessante Então isso o outro carro não tinha, que eu tinha andado E eu achei bem legal Outra coisa que me impressionou muito É isso aqui O motor não faz barulho O motor não faz barulho, é um negócio impressionante Vocês estão ouvindo um grê, 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 assim Bem de longe Porque está frio o carro Quando ele esquenta, esse barulho some E ele fica com basicamente o mesmo barulho do V6 Gasolina É muito, muito legal E esse carro aqui, inclusive Veio com um SIM card aqui, está vendo? Então ele tem internet Ele está funcionando, você consegue rotear para os celulares aqui É, conexão de dados SIM, está vendo? E aí você habilita o Wi-Fi Ajustes Chave da rede Está vendo? Muito legal, né? Muito legal Fora que o desempenho do carro é bem interessante Ó, eu estou com... Vamos ver Memória de curto prazo Acabei de ligar o carro Peraí Longo prazo, ó 10.4 Km com litro Sendo que eu vim com o carro pesadaço E foram 262 km Então eu peguei duas horas de trânsito pra sair de São Paulo E depois disso Peguei estrada E ainda andei aqui em Campos de Jordão Que o limite é 40 e 50 por hora Então... Acho que um... E ainda tem 500 km de autonomia Como vocês podem ver Então o tanque é bem grande Tá com meio tanque, ó Um pouquinho mais de meio tanque Mas o carro é muito legal E ontem eu, por acaso Passei em um lugar de estrada de terra E eu coloquei aqui no modo off-road Que o carro segura um pouquinho mais a marcha Ele tem umas coisas legais Outra coisa que eu usei também Foi esse botão de... Do... Do... Controle de descida Então eu estava a 25 km por hora Numa descida de asfalto Aí eu apertei esse botão E ele liga o... O freio O carro se segura Nessa velocidade Que eu estava naquele momento E... Como tinha muita lombada Nessa descida Eu acabei apertando isso E foi muito legal Outro highlight Desses carros da Audi É esse painel aqui Que é uma sacanagem, né Olha isso Com o mapa Você pode mudar a visão Olha Você quer o... O velocímetro Contagiro maior E você pode apertar Você pode botar a música Que você quiser Aqui a tua agenda Sensacional Outra coisa que eu acho muito legal É o Head Up Display O Head Up Display Fica te dando a velocidade E fica te dando avisos ali No painel Enquanto você está dirigindo Então você está aqui dirigindo E aquilo está lá Na sua frente Esse carro tem também O Night Vision Que você pode ligar Olha lá Está pegando um muro Que tem ali na frente do carro Ah não É a grama Está pegando a grama ali E ele tem também Aqui ó Vocês podem ver O controle de velocidade Só que ele tem o controle de velocidade Com o ACC, né Que é o Adaptative Cruise Control Que ele controla a velocidade Do carro da frente E ele tem também aqui ó Esse botãozinho Está vendo Uma estradinha aqui ó É o Lane Assist O que é o Lane Assist? Você liga o Lane Assist Junto com o ACC E o carro consegue andar Por exemplo Na marginal A 60, 70 km por hora Apesar deles dizerem Que é até 65 No caso do A5 Por exemplo Nesse caso Ninguém me falou nada Eu andei até mais velocidade Na marginal E o carro Ele vai se controlando Fica dentro da faixa E controla a velocidade Pelo ACC E eu acho que é bem interessante isso Principalmente nas cidades Mas aí quando você vai no engarrafamento Você vai parando Ele vai Ele te pede para assumir o volante Aí eu fui teimoso E não assumi o volante Deixei para ver o que ele ia fazer Se ele ia soltar o volante Não cara Ele vai freando o carro E para Para você Não sofrer nenhum acidente Nem nada disso Apesar de eu achar Que isso é um pouco estranho Porque se você está no meio da marginal Se você dormiu No meio da marginal O carro vai parar Na pista que você tiver Ele vai se manter na faixa E vai parar É bom Para você não bater Mas você pode tomar Uma batida na traseira também Então Tem esse Esse senão aí Mas de qualquer forma É um negócio muito interessante Eu gostei muito desse carro Achei o consumo bem agradável Até porque aqui Era uma subida para Campos A serra é Bem íngreme E Eu estou curtindo muito esse carro Uma pena que eu vou ter que devolver Como sempre Quem sabe Se eu deixar esse carro lá Eles não me emprestam O RS6 de novo Muito bem Final de viagem 11 horas e 25 A bordo do Q7 11,4 km por litro De média 41 km por hora De velocidade média Foram 469,5 km rodados E agora No final Só de estrada 13 km por litro De Campos do Jordão Até São Paulo Bem legal Isso aí Amanhã vamos devolver Adorei a minha estrada De Q7 TDI Motor a diesel Muito 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 legal Eu já tinha gostado muito Do GLE 350 CDI E adorei O Q7 Diesel Muito bem Galerinha Valeu Obrigado por vocês terem acompanhado O vídeo A viagem E tudo mais Então Daqui a pouco tem mais Grande abraço Para vocês Até mais Tá aqui do lado Para você assistir O vídeo Do Paulo Vaz Com o Audi Q7 Se você quiser conhecer Um pouco mais Sobre o carro Valeu Grande abraço